Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca, estamos aqui no Jockey Club de Lages, Santa Catarina, dia 10 de maio de 2019, na mesa, Maico de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Mauá, jogo de bolinho 300 reais na lapada, chega dando voadouro no like, tamo junto e misturado. Vamos estar em Rio Verde, Goiás, próximo final de semana, dias 17, 18 e 19 de maio de 2019, vamos checar de perto aqui, super jogaço. Venceu o Baianinho de Mauá, Rádio 100% Jogos de Sinuca, o show não pode parar. 300 na lapada, a gente fez aí umas duas lives, foi duas lives aqui desse jogo, a qualidade não estava muito boa, e a internet chegou até a derrubar a primeira grande live, por isso a gente resolveu não fazer mais live e filmar para disponibilizar aí para vocês, tá bom? Grande abraço a todos os nossos seguidores de todo o Brasil, marcando presença, Branca de Maico quase deu branca. Grande abraço a todos os nossos seguidores de todo o Brasil, marcando presença, Branca de Maico, Venceu o Baianinho de Mauá. 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 Olha a bola do Mike. Nossa Senhora, quase ficou na bola ali, ficou na boca a bola que o Mike defendeu e o Baianinho não conseguiu, venceu o Mike. A bola do Mike. Nossa Senhora, passou a bola Mike, o mês é muito duro, pessoal. Caçapa muito apertada. Olha o que o Baianinho fez. Passou ali o ferro na bola, Mike. Não acredito, pessoal. Se eu não tivesse filmado, você não teria acreditado que azar que deu o Maicon. A Branca passeou o salão inteiro e foi cair lá no meio. As regras do jogo de bolinho não mentem. Caiu de Branca, perde o jogo. O Baianinho ali já estava preparando o dinheiro para pagar o Maicon. E a bola Branca fez aquilo lá no meio. O Baianinho ali já estava preparando o dinheiro para pagar o Maicon. O que fala para eles? O que é isso, Maicon? Como diria o nosso amigo Vagnão de Araraquara, meu chegado. O Baianinho ali já estava preparando o dinheiro para pagar o Maicon. O Baianinho ali já estava preparando o dinheiro para pagar o Maicon. O Baianinho ali já estava preparando o dinheiro para pagar o Maicon. Quase caiu ali a Branca do Maicon mais uma vez. Se a mesa está dura para eles, imagina para nós. Mas para mim que não mata uma bola, pessoal. Galera, vamos estar em Rio Verde, Goiás. 17, 18 e 19 de maio. Vamos estar em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. 24, 25, 25, 26 de maio. Venceu o Maicon. A bola ficou para o meio. O Baianinho considerou. Vamos estar em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Veio, Mingi. Veio, Mingi. Graças, Luiz. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Baianinho passou a bola. Está se lamentando até agora da caçapa dura que é. Venceu. O Maicon matou a bola ali no foguete. Baianinho passou a bola várias vezes. Merecidamente aí o Maicon venceu a partida. Trezento na lapada, viu pessoal. Olha só o que aconteceu. Baianinho venceu a partida. Olhou para o céu ali o Maicon se lamentando. Que bola do Baianinho para cima do Maicon Peixeira de Freitas. Venceu o Baianinho. Venceu o Baianinho. Agora caprichou legal na pancada da bola ali o Baianinho. The Manicas. Venceu o Baianinho e B americanas. Venceu o Sa avant en cima. Venceu peixão. Venceu por aí. Venceu o à funktioniert. Venceu na dieta. Venceuman é difícil. Venceu por aí. Venceu precioso o zapeito. Venceu mais uma partida, Baeninho, de Mauá. Venceu mais uma partida, Baeninho. Venceu mais uma partida, Baeninho, de Mauá. Em Laje, Santa Catarina, Maio de 2019. Olha o que o Mike fez. Venceu mais uma partida. Venceu Baeninho, de Mauá. Baeninho versus Maico, de Teixeira de Freitas. Duelo sem vantagem alguma. E no final do último vídeo, a gente vai falar quem saiu ganhando esse jogo. O pessoal cobra muito placar, mas não tem como a gente colocar um placar. Tipo, é jogo de lapada. Um bate, o outro perde, um perde e o outro ganha. E fica aquele vai e vem, certo? É difícil controlar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Que bola do Baianinho de Mauá. Bola top pessoal. Não dá para falar que foi algo muito planejado. Só que acho que o Baianinho jogou para defender e a bola acabou caindo. Parabéns aí. Vamos fazer o Correio Paulo. Vamos fazer o Correio Paulo. O Correio Paulo. Vamos fazer o Correio Paulo. Venceu o Maico Tamo junto